E o que foi roubado? Armas, Sr. Shelby. Uma grande quantidade de armas. E o que eu tenho a ver com isso? Não tem lugar melhor para ouvir especulações do que numa fábrica no turno da noite. O pessoal da zona de testes disse que... os Peek Bliders levaram as armas. O pessoal do turno da noite está delirando. É, pode ser. Mas pode não ser também. O que estamos querendo dizer, Sr. Shelby, é que se souber o paradeiro dessas armas roubadas, pagamos um bom dinheiro. Tem todo esse dinheiro? Nós temos o dinheiro dos pubs. Fala em nome de quem? Do povo da Irlanda. Do exército republicano irlandês. Tenho certeza? Tenho certeza absoluta. Você acha que somos palhaços? Eu estou rindo... 2 12 15 28 17